Olá atrizes, atores e curiosos na internet, eu sou o Breno Oroz, Rosângela Malimpensa, e esse é o Pode Atuar. Pra quem acompanha o projeto já sabe que hoje eu tô sozinho pelo visto, né, infelizmente, mas se é a primeira vez que você tá chegando aqui nesse nosso bate-papo, no nosso episódio, eu tenho uma host que sempre tá comigo, que é a Rosângela Malimpensa, que ela é atriz, dubladora, diretora de dublagem, que se você não conhece, só vê o nosso episódio 20 aqui do Pode Atuar, mas se você conhece, vai assistir também o que eu preciso do famoso, a famosa visualização, né, mas enfim, gente, é uma das primeiras experiências que eu tô tendo aqui sozinho, então tenham paciência comigo, que eu tô ainda pegando o jeito de como é ter tudo isso aqui nas minhas costas, talvez eu chore de madrugada, talvez sim, mas a gente deixa isso em off, mas vamos ao que a gente sempre fala, né, os nossos assuntos aqui, os nossos lembretes. Se você estiver assistindo esse episódio no YouTube, já siga o nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe pra aquela pessoa que você sabe que quer se tornar das artes, quer seguir alguma dessas profissões, que aqui é o Pode Atuar, mas a gente não fala só da atuação em si, não, a gente fala de todas as profissões, porque atuamos em todas elas. Se vocês estiverem nos escutando das plataformas de áudio, já sigam o nosso perfil pra não perder mais nenhum episódio, e também não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, arroba Pode Atuar Oficial, você nos encontra em todas elas, perdão, até porque lá a gente tem um conteúdo exclusivo com os nossos convidados, incluindo a convidada de hoje, que se você estiver assistindo esse episódio no momento em que saiu, já tá disponível no nosso TikTok, corre lá. Agora, se você já passou uns dias, que às vezes eu entendo, uma semana difícil, já tá disponível no nosso Insta também, que é o Resenha de Coxia, onde os nossos convidados nos contam uma situação em que eles tiveram que atuar. Mas vamos falar sobre a nossa convidada de hoje, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar, assim como eu me apaixonei com todo respeito ao seu namorado, tá bom? Ela é criadora de conteúdo de moda, influenciadora, e assim, gente, eu já conheço ela de alguns anos, mas posso comentar pra vocês que depois que eu passei uma tarde batendo um papo com ela, eu falei, eu tenho que levar ela pro Pode Atuar. As pessoas precisam ver tudo isso que a gente tá falando aqui. Então, estou hoje com ninguém menos que Thali Taquemi. Oi, gente! Tudo bem, minha querida? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada mesmo, tô muito feliz de estar aqui hoje. Eu que tô feliz de você querer estar aqui, que é um ponto muito importante, não é, produção? Bom, Thali, vamos lá, porque assim, eu acompanhei a história dessa menina, porque antes de eu conhecê-la como, né, eu sendo um criador de conteúdo, eu consumi o conteúdo dela. E eu quero saber primeiro quem é Thali Taquemi, quem é você, o que você gosta de fazer, como você começou, né, com a sua profissão, quero saber de tudo. Bom, vamos lá que a história é muito longa. Quem é Thali Taquemi? Por trás das câmeras, eu sou, assim, bem diferente. Eu sou extremamente tímida, muito tímida, tipo assim, eu não consigo fazer amizade muito fácil, muito difícil, a pessoa tem que ir, ele tá ali, ó, tá querendo fazer amizade comigo, porque é muito difícil, né? Mas também sou muito caseira, gosto de ficar em casa, não gosto de sair, assim. A minha saída é realmente só trabalho, eu não consigo sair pra... E meu namorado, né, às vezes a gente sai e aí... A minha saída é bom, né? É, é outra história. Um negócio de relacionamento saudável, que chama. Exatamente. Mas eu gosto de ficar em casa. E eu comecei na internet justamente pra quebrar essa minha timidez, porque eu sou tão tímida, eu já tô até ficando vermelha aqui, ó, a gente tá falando disso. E eu sou muito tímida, e eu falei, não, preciso começar, preciso, né... Aí eu fazia teatro pra tentar me soltar, ficava, gente, não, não é possível, eu ficava na frente do espelho treinando como que ia ser o dia seguinte. Primeiro dia de aula pra mim, era um terror. Era um terror, eu falava, meu Deus, como que eu vou falar com as pessoas? Aí eu chegava tremendo, meu Deus, o que eu faço? Mas eu tive que começar na internet por conta disso. Esse foi um dos motivos de eu começar no YouTube, que era pra eu treinar a minha fala. Até porque comecei no Musical.ly, né, fazendo dublagens, e ali a gente não falava muito. Era só dublar ali, fazer uma atuaçãozinha rápida. Então, era mais tranquilo, eu tava confortável nisso. Aham. Mas aí eu falei, eu preciso... Me soltar. Me soltar, exatamente. Eu falei, vou começar no YouTube. E aí que eu comecei a falar, as pessoas mandavam perguntas. Ah, e aquele básico, né, 25 fatos sobre mim. Aham, já passamos todos por isso, inclusive eu. Exatamente, você me entende, você me entende. Ela é muito tímida, por que não me expor pra várias pessoas na internet? É o primeiro passo que a gente tem que fazer. Exatamente. Não julgo, não julgo. Não, não tem que julgar, porque é exatamente uma parte bem difícil, né, da gente quebrar, assim. É muito... Você vai começar, você fica, meu Deus. Mas no final deu certo. E falando sobre essa parte da dublagem, do lip sync, seus vídeos começaram a viralizar quando você começou a fazer vídeos, principalmente da Cat Valentine. Sim. Que é a personagem da Ariana Grande, né, isso aí, Cat, em Brilhante Vitória. E eu separei, pra gente ver junto, dois vídeos que você fez da época. Então eu vou pedir pro nosso técnico, ia falar diretor. Vamos ver juntos, hein, galera. Alguma pergunta? Quem venceria em uma corrida entre uma lesma e uma minhoca? Eu quis dizer... Minhoca. É a minhoca rasa! Tô enviando fotos minhas dando comida a animais abandonados. Ah, é, porque eles não têm cozinha pra fazer comida. Cara, é igualzinho as reações que você fazia muito a Cat. Como que... Porque assim, você fez teatro e você tava lidando sendo uma outra personagem. Que você até comprou peruca, né, se não me engano. Não, esse é meu cabelo, de verdade. Era gigante, gigante. Era o seu cabelo? Era o meu cabelo. Eu jurava que era peruca, quando eu via os vídeos. Assim, na época eu assistia, mas agora que eu fui rever... Era seu cabelo, então? Era meu cabelo. Eu colocava os vídeos em preto e branco, justamente porque eu não tinha... Eu nem sabia que dava pra comprar peruca pra você deixar o seu cabelo vermelho, né? Então assim, eu comecei a fazer só o penteado dela. E aí eu postei um vídeo normal, sem filtro, com o penteado dela. E aí falaram assim, ah, só faltou o cabelo vermelho. Falei, pois eu vou colocar preto e branco. Assim não tem como, entendeu? Então acabou virando essa... Nossa, gente, até hoje o pessoal me fala, nossa, eu te seguia quando você fazia Cat. E daí eu falei, meu Deus, foi muito... Essa história é muito doida. Todo mundo falava que eu parecia com a Ariana Grande. Eu não sei aonde, pra mim o branco do olho. E aí falava assim, não, mas não é a aparência, é o jeito. Eu não sei, alguma coisa parece. E eu não sabia o quê também. E aí começou naquela época da orelhinha de gatinho, né? E eu falei, eu vou fazer um vídeo me fantasiando de Ariana Grande. E lá, peguei o look dela mesmo, né? Da turnê que ela tava na época. Que era a The Honeymoon. É. É 2015, era a The Honeymoon Tour, que é a época da orelha de gatinho. E aí depois a Dangerous Woman foi 2017, 2018. Mais ou menos ali, mais ou menos ali, da Dangerous Woman. Ok. E daí eu fui lá, peguei, fiz um vídeo. E aí esse vídeo viralizou. E eu falei, meu Deus, ela é igualzinha a Ariana Grande. E assim, branco do olho só. Porque não parece nada. E aí falaram assim, por que você não faz a Cat? E eu gostava de pegar personagens de filmes e séries e ficar dublando, né? Até porque era a moda do aplicativo na época. Sim. E daí eu fui lá e falei, vou fazer a Cat. Aí eu comecei fazendo ela como Ariana Grande. Mas depois eu falei, não faz sentido. Porque não é um personagem. Eu falei, não, vou fazer igual o personagem. Aí eu fui lá, peguei todas as roupas que eu tinha, igual o dela. Que é aquele cardigan, a blusinha, a regatinha. E aí eu falei, vou fazer o penteado. Aí fiz o penteado. E aí o primeiro que eu postei já... Viralizou. Viralizou. Minha conta bateu no TikTok, ele foi de 500 mil a 1 milhão em uma semana. Por conta desses vídeos da Cat. Meu Deus. E pra melhorar ainda, como eu tava adorando isso. Nossa, eu tô amando gravar isso. Eu ficava lá assistindo a série, assistindo toda a mini fala da Cat. Eu pegava e ia falar, vou fazer, vou fazer, vou fazer. E aí eu comecei a postar tipo 6 vídeos por dia. 7 vídeos por dia. Aí eu fazia maratona. Maratona, quando eu postava maratona, o pessoal já tava lá, engajando. Engajando, e aí só subia todos os vídeos. E eu tava amando fazer isso, né? Falei, nossa, que legal. Tava adorando. Não, era um estudo de atriz mesmo que ela tinha. Porque ela pegava os trejeitos, literalmente, da cena. Eu digo isso porque eu já assisti Suicat algumas vezes. As duas temporadas, até o fim, que nunca chegou. Né? Fazer o quê? E assim... Eu ia te perguntar uma coisa, mas eu esqueci. Lembrei. Você já tinha alguma coisa com a maquiagem nesse momento desses vídeos ou não? Era só... Não. Eu não tinha nem corretivo. Eu não tinha nada. Eu não tinha esponjinha, eu não tinha nada. Tipo assim, a base que eu passava era com a mão. Eu não sabia nada de maquiagem. Assim, eu sabia o que... A minha mãe, ela fez um curso de maquiadora e ela acabou me ensinando ao longo, né? Do tempo. Como passar uma base. Coisa bem básica, assim. Então, o que eu sabia era assim, passar com a mão. Não passava contorno, não passava blush, não passava nada, porque eu não sabia. Então, era a minha base, uma máscara de cílios e o batom, que era meio nude, né? Pra combinar com o... Com a personagem. Pra fazer a boca dela ali, tentar chegar ali no formato da boca dela. Tá. Então, era só isso que eu sabia de maquiagem. Tipo, era o básico do básico, que hoje muita gente sabe bem mais do que o básico, né? Então, era só isso. Não tinha nem, assim, nem produto de maquiagem, né? A base era qualquer uma. Não me preocupava nem com o tom de pele, não ficava igual. Então, assim, eu não tinha isso de maquiagem ainda, quando eu fazia a cat. Tá. Eu acho que todo mundo que já gravou o Lip Sync, que chegou por essa fase de gravar seis vídeos por dia, que eu já passei por isso também. E galera, é uma fase que, assim, não desçam... Os delas são bem feitos, agora os meus você não desça meu feed, não. Um outro até vai. Mas vamos deixar isso de lado, né? Porque eu arquivei. Porque o ar... Calma. Ok. Eu também arquivei alguns. Eu não vou negar. Otale, e antes da gente continuar aqui com o nosso bate-papo, eu quero falar sobre o quê? A nossa patrocinadora do dia, que é a Smile Me. Eles são a primeira marca de alinhadores da América Latina a produzi-los, né? Os alinhadores invisíveis dentais, com Shape Memory, que é uma nova tecnologia de forma mais confortável. Pra você ter aquele aconchego, como se fosse um grande abraço em seus dentes. Então, se você que é doutor, quer ter a sua própria marca de alinhadores, ou se você quer ser tratado pela Smile Me, aonde quer que você esteja, só apontar o seu QR Code pro... O seu celular, no caso, pro QR Code que tá aqui em um dos cantos da tela, que vocês já vão ter acesso à rede social deles, ao site, e ver todos os serviços que eles podem te oferecer. E eles trouxeram aqui pra você um brindezinho. Uma coisa bem pensada pra nossa convidada. Que demais! E como eu sempre digo, talvez eu roube. Pode, é uma gavetinha. Isso! Influenciadora, né, gente? Muitos recebidos em casa. Que tudo! Olha isso, gente! Um kitzinho viagem. Ai, que legal! Olha! Eu amo! Isso é uma coisa de maquiagem. Que depois eles te passam o que é, porque eu não sei, mas eu sei que é importado da Europa. Que chique! Eu amei! Muito obrigada! Olha isso! Adorei, adorei! Smiley, muito obrigado por estar aqui com a gente sempre. Amo muito vocês. E galera, é o seguinte. Tem uma coisa importante pra comentar. Deixa eu só pedir aqui pro pessoal da nossa produção retirar o brindezinho. A gente vai ter uma coisa muito diferente no Pode Atuar de hoje. Como vocês seguem essa querida e acompanham o conteúdo dela, a Thalita é uma das rainhas do challenge. É challenge que fala, né? Eu sou muito fora dessa parte de maquiagem. Por isso que, inclusive, trouxe ela aqui pra entender assim como vocês. Só que, me conta, Thalita. Você preparou uma surpresinha pra gente, não foi? Foi. Eu gravei um challenge pra vocês. E eu vou fazer o tutorial dessa maquiagem hoje, aqui. Ó! Porque aqui o Pode Atuar, a gente fala do quê? Da parte técnica. Então é o seguinte. A gente vai passar o challenge pra vocês. Que vocês vão ver que é uma coisa muito rápida. O quê? 30 segundos? 20? 10? 10? E aí, a gente vai acompanhar com a Thalita a finalização da maquiagem que a base você já fez, né? Isso, é. Já tô com a minha pele pronta. Vou só fazer o olho aqui. E aí, ela vai mostrar pra vocês o passo a passo do que ajuda ela. Porque, já que a gente falou da parte técnica, a gente tem que trazer aqui. Ainda mais com artes manuais. Então, a gente vai posicionar aqui, né? As coisas da maquiagem, que eu também não sei o que é. Ela vai explicar pra gente. E acompanhe essa feitura ao vivo. Nem sei se essa palavra existe, mas vamos lá. Caraca, que foda. Eu não tenho ideia de como faz isso. Nossa, é muito simples. Muito fácil. Que pra mim deve ser muito difícil. Tipo aquelas maquiagens que o pessoal coloca um chifre, um negócio. Pra mim tá nessa vibe. Tá o chifre, o coração que não tá ali. Mas, me conte, Thali, como que é. Muito simples, muito simples. Ó, gente, isso aqui... Vocês vão ficar chocados. Mas isso aqui é de papelaria, você encontra qualquer papelaria. É adesivinho, ou pode ser adesivo de caderno mesmo. Se eu tiver adesivinho de coração. Ou de qualquer forma que você quiser. E a gente vai colar isso aqui no rosto. Tá. Isso é assim, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Colocar bem aqui no cantinho, né? Que foi onde eu coloquei. Eu vou colar... Eu vou colar os dois primeiro pra ficar retinho, né? Porque aí, se não, fica um pra cima e outro pra baixo. Tá. Aí, ó. Vai colar aqui. Assim. Só ver se vai ficar direitinho. Opa. Aqui. Pronto. Colou os dois. Fica assim, né? Uma leve humilhação, mas tá tudo bem. Daí você vai pegar a cor que você quiser. Eu vou usar o rosa. Porque eu amo rosa. Aí, ó. Vou vir aqui com rosa. E eu vou passar por cima. Isso aqui eu tô antes de passar o pó na minha pele, tá? Então eu não apliquei pó ainda. Não selei. Que aí, ó. A cor pigmenta bem mais. E isso aqui é o que? É sombra? Isso é sombra. Tá. Isso é sombra. Aí, ó. Eu vou contornando o coração assim, ó. Bem por cima. E aqui eu vou dando só uma leve esfumada. Pra ficar bem facinho. Ó. Assim. E aí é só aplicar aqui. Eu já gosto. Sou exagerada, né? Eu gosto de puxar essa aqui já pro blush. Aí eu já venho puxando aqui, ó. Pro blush. É muito fácil, gente. Vocês podem deixar assim também. Ou dificultar. Igual eu, né? Que vou colar pedrinha. Mas, ó. Só puxando pra cá. Tá. E é bem facinho. Vou fazer aqui nos dois já, né? Otali, e quando você pega um exemplo, essa maquiagem, da onde que você tira a inspiração? Olha, eu até brinco, né? Eu não seria maquiadora sem o Pinterest. Ok. Porque a minha maior inspiração eu tiro de lá. E eu junto várias fotos, assim, vários vídeos de lá mesmo, né? E aí eu falo, ah, e se eu pegar essa maquiagem e fizer com essa cor, com essa forma? Então, assim, acaba virando uma maquiagem única, né? Ah, ok. Mas todas as minhas referências são sempre do Pinterest. Eu gosto muito de ficar olhando lá. E outras maquiadoras também, né? Que me inspiram. Também fico olhando bastante o Instagram delas. Um exemplo é a Teth McGrath e a Nick Tutorials, que acho que você conhece. Ela é maravilhosa. Conheço as duas. Gente, super lindas. Eu gosto muito das maquiagens delas. São muito bem feitas. Eu amo. E um exemplo dessa, você pegou a inspiração. Você já tá num nível que você olha e você já sabe o que tem que fazer? Ou no próprio Pinterest tem, tipo, como fazer isso? E aí você vai agregando o que você gosta? Como que é essa questão? Então, hoje em dia eu já tô bem, mas, tipo, já sei qual é a ordem. Como que faz direitinho. Então, eu só olho. Tenho uma ideia ali, né? Básica sobre o que vai fazer. Por exemplo, sei que ninguém consegue fazer um coração extremamente perfeito dos dois lados. Então, eu falei, isso é adesivo. Não tem outra coisa, mas é adesivo. Tá. Então, já tem ali alguns truques que você fala, gente, não dá pra fazer isso sozinho. É alguma coisa ou... Enfim, já peguei, já. Entendi, já pegou as mães, os negócios, entendi. Agora eu vou vir com uma sombra mais escura, pra poder dar uma profundidade aqui, ó. Do lado do coração. Aí eu passo só aqui no contorno, assim, ó. Do coração. Bem de levinho. Dando uma leve sumada pra fora. Bem facinho. Já pega o pincel pra fazer comigo aí. Ou a sua marmita, porque a gente ficou sabendo aqui no estúdio que tem muita gente que come assistindo um tutorial de maquiagem. Então, vem com a gente. E já deixa o seu like. É uma calma que precisa ter. É uma mão firme. É, eu já treinei essa maquiagem, né? Pra vir aqui já sabendo o que não pode dar errado. Mas tá bem tranquilo essa. Bem fácil. E o que que acontece nesse momento que você já tá, um exemplo, com a pele pronta? E... Dá um bagulho errado aí agora. O que poderia dar errado? Eu não sei. Mas o que que você faz? Rezar, né? Que aí não tem muita coisa pra fazer. Mas assim, o que dá pra amenizar a situação é você aplicar um pó antes, né? Se você não tem tanta segurança. Por exemplo, o que acontece muito é a sombra esfarelar. Então, se você sabe que é uma sombra que esfarela bastante e que ela cai bastante no rosto, aí o ideal já é você aplicar bastante pó solto embaixo do... Onde vai... Onde vai... Por exemplo, aqui eu aplicaria bem aqui embaixo, né? Tá. Mas como essa é uma paleta que a sombra não esfarela, então eu sei que ela não vai cair. É... Pra, né? Acabar com aqui com a minha maquiagem. Aham. Mas se você sabe que é uma sombra, que quando você vai colocar o pincel, ela sai muito pó, tipo, ó... Vira outra. Aham. Então, você já coloca o pó ali, que aí quando você se cair, é só você vir com o pincel e aí não vai manchar a pele de jeito nenhum. Ah, ok. É bem... Senão teria que começar tudo do zero, né? Tirar tudo e fazer tudo de novo. É, dependendo da mancha, ainda dá pra dar umas batidinhas, colocar um blush ali pra... Retocar. É, pra dar uma disfarçada. Tá. Mas se... Se cair e for, tipo, vai, uma sombra preta, uma sombra azul, que nossa, o azul impregna a gente de um jeito que não sai mais. E aí fica... Aí fica difícil ali. Vai ter que... Vai ter que começar de novo. Tá. Ok. Agora eu vou vir com... Ai, meu Deus, esbarrei. Tá tudo certo, tá tudo certo. Tá certo aí? Tá certo aí? Tá certo aí? Só tira a parede. Isso. Tá. Vou deixar aqui mesmo. É, vou pegar um... Se quiser, coloca aqui, ó. Não, tá de boa aqui. Foi aí em cima dela. Vou pegar aqui um iluminador. Agora, ele é rosa. Bem bonito, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Bem cintilante. Pegou aí? Pegou? Tá. E aí, eu vou aplicar ele por cima, né? Porque eu amo brilho. Coloco brilho em tudo quanto é canto. E daí eu vou colocar ele bem aqui em cima, assim, ó. Pra quem tá assistindo esse vídeo agora, já é uma ótima ideia de maquiagem pra carnaval, né? É. Porque o carnaval vai até o final do ano. Ele é o ano inteiro. Então, o ano inteiro você pode tacar glitter na sua cara, que vai ficar maravilhosa. Um dia dos namorados. Ai, verdade. Que agora tá numa vibe também do pessoal fazer festa, tema dia dos namorados, né? Então, com muita rosa, muito coração. Então, você já aproveita aí. Exato. E aí, já puxa aqui, ó, pro iluminador. Ele já vai ficar brilhando mais que o sol. Aí, ó, eu vou trazer o glitter aqui pra frente também. Pra poder dar uma disfarçada onde a gente não aplicou a sombra. Pra se formar, tipo, um efeito de degradê, né? Isso, exatamente. Que eu gosto de deixar mais claro aqui no centro pra iluminar. Tá. Saber, né? Anos de curso. De maquiagem. Aí, eu só vou aplicando aqui o iluminador. Desse jeito. Agora é hora da mágica. A SMR. Vou puxar aqui, ó. E o coração já tá feito. É assim que acontece. Meu Deus, que incrível. É bem simplesinho, gente. Qualquer pessoa consegue fazer em casa. E aí, você já pode parar por aqui. Já tá lindo, maravilhoso. Mas eu gosto de dificultar a minha vida. Então, eu vou colar umas pedrinhas. E aí, já é aqui, ó. Eu nunca ensinei a colar pedrinha, hein? Vou ensinar aqui. Vai ser exclusivo. A gente faz um corte. Você posta na sua sede de sucesso também. Tá tudo certo. Adorei. Eu vou pegar essas pedrinhas aqui. Eu quero fazer rosa, né? Pra combinar aqui. Mas eu quero fazer um pink bem rente aqui ao coração. Então, eu vou pegar as pedrinhas. É o que eu faço. Eu tiro as pedrinhas pra cá, assim, ó. E, gente, eu não consegui me acostumar. Tem uma ferramenta que você pega pra realmente pegar as pedrinhas. E é muito fácil, né? Acho que muita gente já conhece. Mas eu não consigo me acostumar. Eu só consigo fazer com pinça. Não tem jeito pra mim. Aí, o que eu faço? Você pega uma cola de cílios, tá? Cola de cílios, não cola de glitter. Vai ficar... Ou Super Bonder. É. É bom avisar. E eu sempre coloco assim, ó. Na mão. Uma bolinha de cola. E esse é o jeito que mais dura a pedrinha. Então, se você for num show com chuva. A sua pedrinha vai ficar aí no seu rosto. Aí, eu pego a pedrinha com uma pinça. E eu venho aqui, ó. Tiro o excesso. E eu só colo. Pra colar, eu começo colando bem aqui na pontinha. Assim, vai ficar igual dos dois lados. E aí, não vai ter problema de ficar um mais separado que o outro. E a distância das pedrinhas, eu faço com a pinça. Então, essa grossura da... A minha pinça é bem fininha, ó. Ela é só um... Uma agulhinha, né? E aí, eu faço a distância... Olha lá. Eu tô sofrendo pra pegar. A primeira não tá vendo aqui ao vivo, ó. Pedrinha escapando. Vai ser tudo bem. Vai dar certo. Peraí, gente. Problemas técnicos aqui. Isso, o Boca Rosa não mostra. Exato. Aqui não é pra mostrar o técnico, gente. É pra mostrar o técnico. E eu vou colando a pedrinha aqui, ó. Nossa, se dificultou muito. Agora que eu entendi o que você ia fazer. Eu adoro de me contar a minha vida, gente. Faço isso direto. Bem assim, ó. E aí, se a pedrinha lá colabora, vai bem rapidinho, viu? 20 minutinhos e você tá pronta. Ou menos. E quando você tá no seu quarto fazendo, um exemplo, essa maquiagem que você gravou pra gente, o Challenge. Nesse momento em que você tá concentrada, colando. Você faz o quê? Você escuta música? Você vê podcast? Você não faz nada? Eu gosto de escutar uma música. Às vezes falar com o namorado. Às vezes ele me liga, né? No tempo que dá ali. Aí a gente fica conversando enquanto eu vou lá fazendo. Por isso que eu não tenho esse problema de conversar enquanto eu faço maquiagem. Ah, ok, ok. Aí, às vezes eu escuto música. Às vezes eu assisto ali uma série e tal. Coloco pra eu ouvir, né? E... E vai. Aí vai bem tranquilo. Aí eu faço até mais rápido, né? Que eu fico... Parece que vai mais rápido, mas não vai. Mas enfim. Pra mim, o tempo passa. Você tá deixando o seu cérebro... Tipo, ai, olha só. Presta atenção nessa série aqui e quando eu vejo, já foi. Exato. Exatamente. E aí vai meio que no automático também, sabe? Às vezes também dá errado, né? Porque eu não tenho o que fazer. É como a vida. Exato. Psicólogo, inclusive, quarta-feira tá marcado. Tô precisando conversar com ela um pouquinho. E que tipo de música você gosta de escutar nesse momento? Um Justin Bieber? É... Eu tenho uma paixonite no Justin. Eu escuto muito as músicas dele. Assim, no meu dia a dia. Mas até que ultimamente, assim... Eu tenho escutado muito Sabrina. Tô, assim... Eu não consigo sair desse último álbum dela, gente. O que aconteceu? Não consigo. Então, assim, vai muito da minha vibe. Por exemplo, eu tô chegando perto... Tava chegando, né? Perto do show do Jão. Aham. Que nos encontramos lá, inclusive. Era só o show do Jão. Era só a música do Jão pra mim. Então vai muito de momento, assim, sabe? Mas o que eu mais escuto mesmo é Justin, Billie, Sabrina, Taylor. Essa é... Essa é o meu estilo de música. Essa vibe, essa vibe. Essa vibe. Inclusive, você conheceu Sabrina Carpenter, né? Que foi um ator. Me conta. Conheci, gente. Não, você... Eita, a pedrinha voou aqui. Tudo certo. Peraí, deixa eu só arrumar aqui, ó. Aham. Pronto. Aí foi. Conheci. Foi um surto. Tá. Foi um surto. E é muito engraçado como... Tipo assim, aconteceu tão rápido que eu fiquei meio surtada, sabe? Eu não consigo lembrar do que aconteceu. Eu não consigo lembrar do que ela falou pra mim direito. Assim, eu lembro do básico, porque eu saí falando pra todo mundo. Contei na internet. Tava tão animada. Mas eu não consigo lembrar, assim, sabe? Como foi exatamente a situação. Então... Mas foi muito doido, assim. Foi muito do nada. Eu não tava preparada pra isso. Não tava... Você não tava esperando essa situação. Então foi bem... Foi bem emocionante. Foi bem emocionante, sim. E você me contou, quando você me contou que você tinha conhecido a Sabrina, que teve uma vibe com o cabelo, uma tour sua em relação ao cabelo. Me conte. Porque o meu cabelo tava exatamente no mesmo tom que o dela. E aí, ela... Eu cheguei assim, né? Tava super nervosa. O meu inglês travou na hora. Mas aí eu falei... Todo mundo acha a gente parecida. Falei assim pra ela. Aí eu tava no mesmo tom. A gente vai mostrar a foto aqui pra vocês. Desse momento. Tava no mesmo tom o nosso cabelo. E aí, ela olhou assim e ela falou... Ah! Tá parecida. Ela falou tipo... Ah, tipo gêmeas. E aí, o pessoal da produção ficou olhando também. E depois falou... Nossa, parece mesmo o tom do cabelo. E aí, quando eu vi na foto... Até misturou o nosso cabelo. Isso aqui mesmo. Eu não sei se é seu ou se é dela. Porque tava muito parecido. Esse é meu. Esse aqui é tipo... Eu fiquei confusa, mas é meu. Tá, tá, tá. É, realmente, porque ela ia estar com uma franja meio torta. Eu tô aqui criticando Sabrina Carpenter do nada. Esse foi o meu. Esse foi o meu cabelo. Mas é, assim... Foi um momento muito único, assim. Ainda mais nesse show. Eu peguei grade nesse show que ela fez, né? Foi um pocket show. Eu saí correndo, gente. Eu falei... Eu não vou ver ninguém. Eu saí correndo pra pegar grade no show dela. E deu tudo certo. Se eu não me engano, foi em 2018, né? Foi. Mas em 2017, 2018. Eu lembro. Ela tinha ido pra Argentina gravar Soul Luna. Fazer uma participação especial. E depois ela passou aqui no Brasil. Porque ela tava... Eu não sei se era o lançamento dessa era dela. Mas eu acredito que sim. E aí, ela teve até um show na rádio Disney também. Eu lembro que meu amigo ficou lá na porta. Ela foi falar com meu amigo. E eu não fui. Peguei depressão na mesma época também. Mas tá tudo certo. Ai, ela é maravilhosa. E aí, nesse dia, eu achei muito legal também. Porque, assim, ela não tinha tempo de fazer meet and greet com todos os fãs. Mas ela desceu. Foi lá no prédio do Google. Ela desceu. E ela tirou foto com todo mundo. Inclusive, ela até postou essa foto no Instagram, gente. Então, assim, maravilhosa. Eu acho ela realmente incrível. Uma fofa. Ela é muito fofa. Muito fofa, pessoalmente. Sabrina, vem bater um papo com a gente. Agora que eu já tô indo pro outro olho, gente. A gente tá conversando, ó. A pedrinha vai. Já tá terminando. Isso aqui é tudo uma... Ah, gente. É isso aí. Muito obrigado a todos. Às vezes, ela não quer. Aí, a gente deixa da boa vontade dela mesmo, né? Sim, sim. Eu acho que a parte que mais demora é ter que ficar virando as pedrinhas. Você tem que pegar ela bem em cima. Você pega ela virada assim, tipo essas. Aí, você não consegue colar mesmo. E aí, vocês viram, né? Que o challenge teve 12 segundos. Aqui, a gente já tá um tempinho pra vocês verem a realidade do povo que se maquia, né? É, que antes de gravar o challenge mesmo, a primeira parte, tem que gravar várias vezes. Pra ver qual vez que você vai usar realmente, né? Porque, às vezes, não dá certo. A primeira parte que eu gravei desse challenge, ele deu errado. Daí, eu tive que regravar. Depois, sem maquiagem de novo. Porque não deu certo. Daí, eu acabei meio que gravando invertido. Gravei primeiro com maquiagem, depois sem maquiagem. Entendi. Você vai pegando o negócio de Hollywood, né? Um pós, um pré. Exato, exato. É, a ordem, assim, ela é muito doida. Às vezes, você tem que regravar o meio do challenge. Então, você tem que ver de novo e falar assim, não, errei. Vou ter que fazer de novo. E aí, você vai lá, pega o meio, prepara a pele de uma outra maquiagem, né? Que eu vou fazer no mesmo dia. E daí, eu gravo só o meio de um outro vídeo, né? Entendi. Porque você vai precisar daquela parte depois, na pós-edição. É, bem bagunçadinho. Mas, no final, você junta tudo. Aí, você consegue entender. Entendi, entendi. E qual que é a sua crescente de conteúdo no sentido de assim? Você foi lá no Pinterest? Você achou a maquiagem, o que você vai querer fazer? Como que é a sua programação pra gravar? Da parte, assim, mais geral, zona de pai, eu me programo pra gravar um dia da semana. Eu gravo todo dia até... Ah, eu faço, sei lá, passo a passo, escrito e vou seguindo. Ou já tento... Me fala tudo. Tipo, você vai gravar agora. O que você faz? Então, primeiro, eu vejo... Eu analiso o meu perfil. Então, eu olho o que fica mais legal. O que tá pegando mais. Tipo, ó, esse vídeo foi bom. Então, tem que fazer mais ou menos nesse estilo, sabe? Até hoje, eu tô tentando entender o meu perfil. O que vai ser melhor? O que vai funcionar? O que não vai? Então, o primeiro passo é eu entender o meu perfil. Aí, depois, eu vou pra parte de conteúdo. Então, pra criar um conteúdo novo. O que eu preciso fazer pra poder criar esse conteúdo novo, esse conteúdo diferente? Aí, é a parte de... Sai fumacinha da cabeça. Que aí, tem que pensar bastante ali no que exatamente eu vou fazer. Quais são... Pra dar certo o vídeo. Porque ninguém gosta de fazer um vídeo, postar e ele não dá certo. Sim. Então, essa é a segunda parte. Depois, quando eu já tenho a minha ideia, eu vou pro roteiro. Então, esse vídeo, ele vai ser falado, né? Eu vou decidir se vai ser falado, vai ser narrado, vai ser... Como é que vai ser esse vídeo? Vai ser só um challenge? Vai ser só maquiagem? Tutorial? Enfim. E daí, se for um tutorial, como eu tenho que falar, eu faço um roteiro. Mesmo que ele for narrado. Porque aí, durante a gravação, se tiver alguma coisa pra pontuar, eu já sei o que eu tenho que pontuar. Então, eu vou pro roteiro. Aí, eu falo, ah, como que vai ser o tutorial? Vai ser assim, assim, assado? Vou fazer... Mostrar tal produto? Então, eu já deixo ele bem roteirizado pra ser mais rápido na hora da gravação. E daí, eu costumo gravar em um dia uns sete vídeos, né? É o meu costume geral de gravar sete vídeos. E ainda tem um psicológico saudável? Não tenho uma pausa por semana ainda. Não tenho isso. Gravo até de final de semana. Domingo, tava ali, ó. Focada nos vídeos. Então, porque eu tô aumentando bastante a minha quantidade de vídeos que eu tô postando. Tá. Então, tem que ter bastante conteúdo. E são conteúdos diferentes, né? Pra cada rede social. Sim. Então, é bastante tempo de conteúdo. E daí, depois que eu faço o meu roteiro, que eu vejo qual que vai ser o vídeo, do que que ele vai ser, eu só faço... Vou pra gravação. Que é uma parte um pouco mais fácil pra mim, né? Porque aí, já tá tudo roteirizado, já tá tudo bonitinho, já é mais fácil. E aí, durante a gravação, temos, né? Eu gravo, acabo gravando vários vídeos diferentes em uma maquiagem. Então, por exemplo, a mesma maquiagem, eu faço um challenge, já puxo um tutorial, porque eu sei que vão me pedir. Já puxo um tutorial. E daí, dessa maquiagem, também já faço bastidor. Já faço bastidor do challenge. Já puxo, já tento puxar ali várias coisas. Então, por dia, maquiagem, acho que eu faço umas três. Pra poder aproveitar bastante esses vídeos. E aí, basicamente, é isso. Depois, eu vou pra edição, né? Que demora, mas é gostoso de fazer, né? E aí, quando eu preciso realmente buscar uma inspiração no Pinterest, isso acontece dias antes de eu gravar. Porque aí, eu tenho tempo de pensar se realmente vai ser essa maquiagem, se realmente vai ser desse jeito. Então, a minha inspiração, eu sempre já deixo uma pasta lá, que às vezes eu só tô olhando, sabe? Vou só ver na pasta e falo, nossa, eu gostei dessa, vou salvar. Aí, é basicamente isso. Então, a minha inspiração de ficar procurando maquiagem, eu perco muito tempo. Então, eu já deixo tudo prontinho. Aí, é só no dia eu olho a pasta, já sei qual maquiagem eu vou fazer. Só dou uma olhada geral, né? No processo. Mas é basicamente isso. Demora, mas dá certo. Mas vale a pena, vale a pena. Exato, vale. E você tá postando de que horas? Normalmente, qual é o seu calendário de publicação, né? E eu ia perguntar mais alguma coisa e eu esqueci. Mas me fala, assim, normalmente, que horas você tá postando? Quantos vídeos você posta por dia? Em qual rede social? Então, no TikTok, eu posto duas vezes por dia. E eu tô postando meio-dia e oito horas da noite. Ok. Então, esse é mais ou menos o meu horário de postagem. Eu tenho que respeitar ele também, né? Então, tem uma... Tipo assim, de manhã eu já sei que a manhã inteira é só edição, praticamente. Porque aí é pra editar os dois vídeos, né? Tanto o do meio-dia quanto das oito horas. Às vezes, eu já consigo deixar programado. Então, eu já deixo a minha semana meio que feita, assim, com os vídeos. Mas quando eu não tenho, eu já tenho que gravar. Aí, praticamente, a minha manhã é só edição. E aí, a partir da tarde, já começa a gravação mesmo. Aí, eu vou até a noite. Às vezes, até a madrugada. Já. Já aconteceu tantas vezes. Teve um vídeo que eu gravei de maquiagem artística. Que maquiagem artística é o que mais demora, né? Eu levei quatro dias pra gravar esse vídeo. E foi assim, uma maquiagem atrás da outra. Aí, eu descansei um dia e os outros dias virei a noite pra fazer o challenge. Mas como assim, quatro dias? Você ficou quatro dias com a mesma maquiagem no rosto? Não, eu fiz várias maquiagens no mesmo vídeo. Ah, ok. Ok. Mas as maquiagens de... Tipo, maquiagem artística. Principalmente, quando tem que pintar o corpo. Aí, eu levo umas 12 horas pra pintar o corpo certinho, entendeu? E ficar bonita ainda. Porque tem vezes que faz dar errado, eu tenho que refazer, né? Aí, é uma beleza refazer isso, gente. Nossa. Entendi. Mas é, demora... Demora, mas é gostoso, sabe? Eu adoro. Eu adoro ficar na frente, assim, ó. Me maquiando ali o dia inteiro, juro. Gosto muito. Nossa, que situação. E pra esse tipo de maquiagem artística, você chegou a fazer algum curso? Porque, um exemplo, eu sei que algumas coisas você precisa desenhar. Porque eu não tenho zero... Eu tenho zero talento pro desenho. Você fez alguma coisa? Ou foi sempre autodidata? Não, eu sempre aprendi sozinha a fazer maquiagem artística, né? Foi difícil pra começar. Porque eu... Eu vi, eu gostava muito de ver. Então, você olhava, assim, no Instagram, você fala... Nossa, que bonito, né? Que legal. Mas eu nunca pensei em realmente fazer. E daí, teve um dia que eu falei... Não, eu vou fazer essa maquiagem. Vou tentar fazer essa maquiagem. E vai dar certo. Aí, eu cheguei lá. Sem maquiagem ainda, viu? Porque eu não tinha começado... Não tava boa ainda nas maquiagens. Então, eu tinha praticamente aquelas... Né? Base. Rímel. E acabou. E eu falei, vou tentar. E eu comprei aquelas tintas... Acho que todo mundo já viu aquelas torres de tinta. Que são várias mini tintinhas, assim. Sei, tipo de palhaço. Exato. Essa make de palhaço. E eu falei, vai dar certo, né? A mais baratinha ali, comprei. Sem pincel. Foi com o dedo. E assim, eu falei, será que vai dar certo? E fiquei lá, tentando, tentando. E fui usando sombra, né? E aí, o que eu falei, vou misturar sombra com base. Vai dar uma tinta, né? Vai dar uma corzinha ali. Aí, peguei a tinta branca. Fui misturando com outras cores de sombra. Pra tentar chegar ali. E no final, deu certo. E esse foi um vídeo que viralizou. Que deu certo. Tipo assim, a primeira vez, ela ficou meio quebradinha. Aí, tinha que só dar uma ajeitada e tal. Mas eu gravei todo o processo. Deu certo. O vídeo viralizou. E aí, eu falei, não. Agora eu vou. Agora ninguém me segura. Tô experiente. Tô profissional. Agora eu só vou fazer maquiagem artística. Aí, eu comecei lá. Tentar fazer maquiagem artística. Ela fazia. Aí, teve uma que assim, eu me irritei muito. Que ela deu muito errado. Várias vezes que eu fiz. Tipo, eu fiz umas quatro vezes e a maquiagem não deu certo. Então, foi difícil. Mas, no final, sabe quando você fala, nossa, até que eu tô indo bem? E eu comecei a investir. E eu comecei a pegar maquiagens melhores, né? Comecei a pegar as tintas certas pra fazer. E aí, que eu comecei no mundo da maquiagem artística. Foi difícil, mas deu certo. Mas, chegamos lá. E você finalizou essa maquiagem. Finalizou, né? Finalizei. Finalizei aqui. Aqui, eu finalizei. Finalizei. Aqui, eu parei porque eu finalizei mesmo. Então, é só colar as pedrinhas e tá tudo lindo, maravilhoso. Pronta pra ir pro bloquinho. Pronta pra ir pro bloquinho. Daqui pro bloquinho, já. Que foda. Vocês me perdoem, mas que legal. Até eu vou fazer essa em casa. E essas pedrinhas, é alguma coisa específica de maquiagem? Ou também você compra na papelaria? Na verdade, ela é de unha. Ela é de unha, mas ela não faz mal, gente. Não tem o menor problema. Inclusive, dá pra reutilizar. Eu faço isso. Eu reutilizo muito essas pedrinhas. Porque, né, tem dia, gente, que eu faço a minha cara inteira de pedrinha. Eu preciso ter muitas pedrinhas aqui. A ideia que eu faço é só tirar elas. Aí, você faz assim, ó, com o dedo. E a cola já vai sair. E ela já tá pronta. Você pode colocar ela num lencinho, assim, e tirar também. E vai sair. É só você guardar de novo num potinho e reutilizar. Só passar meu gloss pra combinar. Por favor. Gente, eu vou separar aqui umas fotos pra vocês. Pra gente passar no final do episódio. Por que chegou o terceiro ano do ensino médio? Tem aí o trote do terceirão. Toda última sexta-feira do mês. A Gabi, que vai logo estar aqui com a gente, já sabe do que eu tô falando. Eu falei, vou fazer maquiagem nos trotes. Por que sim? Vou acordar às 5 horas da manhã pra estar na escola às 7. E vou fazer uma coisa revolucionária que as pessoas olham. Gabriel, você não ria. Eu não vou falar nada. Vocês querem ver? Fiquem até... Babei super. Fiquem até o final do programa. E eu vou mostrar pra vocês o que eram meus trotes do terceirão. Mas eu amei a sua maquiagem. Tudo bom? E agora eu quero já te propor um desafio. Eu vou pedir pra produção... Se tem mais alguma coisa aqui que você vai usar. Você tá pronta? Pronta. Tá ready? Então agora que ela finalizou a maquiagem dela, eu quero te propor um desafio. Porque o Pode Atuar é um podcast que a gente tem quadros, né? Nós temos quadros no caso, não assassinamos o português. E o Responde ou Improvisa, que é o primeiro desses quadros que eu quero trazer aqui com você, funciona como um pingue-pongue. Então eu vou te fazer uma pergunta e você tem que responder a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tá. E se não souber a resposta, vai ter que improvisar. Tá bom. Então tá ali, tá aqui. Me responde ou improvisa. A sua collab dos sonhos. Minha collab dos sonhos. Eu tenho duas. Ok. Tá. Uma é um vídeo de maquiagem com a Mari Maria. Uma collab dos sonhos. E o outro é assim, bem improvável, tá? Mas meu sonho seria gravar com algumas das maquiadoras que eu mais acompanho. Tipo o Pat McGrath, o da Beauty. Ah, Nick Tutorials. Então, esse seria o meu sonho mais impossível, assim. Ótimo. Mas tudo é possível. A gente vê que não pode atuar. Inclusive, Dudu, pode entrar. Desculpa. Ainda não estamos nesse nível. Vocês me perdoem. O vídeo que você mais gostou de gravar até hoje? Ah, eu acho que foi o da Alice, no País das Maravilhas, que eu levei quatro dias pra gravar. Foi o mais divertido, assim. Que eu fiquei mais, nossa. Sabe? Foi trabalhoso, mas legal ao mesmo tempo. Você ficou feliz com o resultado? Muito. Ok. O seu vídeo mais difícil de fazer até hoje? Eu acho que foi o do Obi-Wan. Que eu tive que me transformar nele. É. Eu me transformei nele. E foi muito difícil de eu gostar do resultado. Porque eu acho que eu tava esperando muito. Porque eu já tinha me transformado no Dumbledore. E eu gostei muito do resultado. Aham. Fiquei um velhinho japonês. E aí, eu gostei muito. E eu falei, nossa, acho que vai ser super divertido, sabe? Fazer o Obi-Wan. E quando eu fui fazer, não saía. E eu não tinha gostado do resultado. Mas tive que postar o vídeo assim mesmo. Então, eu fiquei bem... Triste. É. Tá. Tudo certo. Uma música pra você? Off My Face, do Justin Bieber. Um objetivo? Hum. Ter a minha marca de maquiagens. Marcas. Chamei na DM. Um ator que você goste? Hum. Aí vocês me pegaram. Sabrina Carpenter. Tá. Uma atriz que você gosta? Saber de Carpenter. Ótimo. Um filme? Ah, o Rei do Show. Tá. Uma série? The Vampire Diaries. Um filme... Eu já perguntei um filme, né? Um livro? Hum. A Seleção. Muito bom. Muito bom. Já gravei vídeos sobre a Seleção e músicas que você não deve cantar para os personagens. Vamos lá ver o meu perfil do TikTok. Não, meu sonho... O meu sonho é ter um filme ou uma série, né? Sobre a Seleção que estão cobrando a gente, né? Sim. Estão prometendo pra gente já faz muito tempo. Há muito tempo. É verdade. Estou sabendo. Estou sabendo dessa. O que te incomoda? Hum. Me incomoda pessoas que ficam tocando assim, sabe? Ficam ali... Ai, o que é isso? Ai, aquilo. Ai... Me incomoda. Uma indireta aqui pra mim até sem querer. Tudo nada. Tudo nada. Uma pessoa. Meu pai. Um ídolo. Justin. Justin Bieber. E pra finalizar, uma frase. Gente, essa... Profunda. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Na sua cara. Beauty. É pra você. Bom, galera. Ela se saiu muito bem. Eu gostei muito das respostas. Acredito que vocês também. Então, parabéns, Thali. Não teve que improvisar. Foi difícil. Respondeu todas. Não, tá ótimo. E agora é o seguinte. Vocês percebem que eu sou zero desse mundo da maquiagem, como estou comentando aqui algumas vezes, que é pra deixar realmente bem claro. E eu quero chamar uma participação especial nesse episódio, que é a Gabi, que é a nossa estafa oficial aqui do Pode Atuar, minha melhor amiga, e que também já foi host comigo em um dos episódios do Pode Atuar, que foi o número 18, onde fizemos um debate sobre Heartstopper. Então, se você gosta, vai conferir o nosso episódio. E eu quero chamar ela aqui agora, porque ela vai entrar em umas coisas mais profundas de assunto de maquiagem, que eu não sei falar sobre. Então, vem, Gabi. Vem aqui comigo. Ah, é? E é verdade, galera. Esqueci que a Gabi vai entrar puxando mais um quadro, que é o Hall da Fama, Thali. Então, assim, sabe quando você vai no restaurante e aí tem uma foto da Ana Maria Braga? Aqui a gente tem o nosso, que é um pôster da nossa temporada, e eu quero que você dê o seu autógrafo. Ai, que chique! Muito obrigado. Não, tá tranquilo, Gabis. Muito obrigado. Se você quiser também deixar uma frase, a frase que você falou agora, mais uma coisa, sinta-se à vontade, tá bom? Tá. Pode colocar em qualquer lugar aqui? Em qualquer lugar que você quiser. Tá. Vou colocar aqui. Oh, oi, Gabis! Oi! Chegou, chegou. Bom, a Thali terminou o autógrafo dela, então me passem o quadro, por favor. Se vocês quiserem ver esse quadro autografado, a gente vai postar no nosso Stories hoje, pra vocês verem como que tá ficando. Muito obrigado, Gabis. Mas agora, enquanto eu guardo o quadro aqui, eu quero puxar uma coisa um pouco mais detalhada. Ou você quer já fazer alguma pergunta? Não, sei que manda. Não, você quer sim. Eu quero sim. A primeira que você preparou, que ela já deu uma ênfase de como ela chegou na maquiagem. Exatamente. Mas eu quero mais... Quando vocês estavam conversando, já teve também um papo dessa iniciação na maquiagem artística. Você comentou que aprendeu sozinha. Mas eu quero saber se você já tinha esse talento pro desenho. Porque acredito que pra fazer uma maquiagem artística, você tem que ter alguma noçãozinha, né? Porque no fato, eu não tenho, não. Mas você já tinha, como é que foi? Quanto tempo levou também pra você falar, caraca, agora foi, sabe? Eu tenho que... Parei de aprender e vou começar a aprimorar. Como é que foi aí? Olha, vocês vão achar engraçado, mas não. Gente, eu não sei fazer nada no papel. Eu não sei fazer. Até hoje? Até hoje. Se você me der um papel, eu não sei fazer. Assim, perfeito, sabe? Eu sei fazer o básico ali. Uma paisagem, entendeu? Mas eu gosto muito de mexer com cor. Então, foi uma coisa que me ajudou bastante. Eu sempre gostei de pintar. Então, pra você misturar as cores, tanto na maquiagem como no papel, pra mim foi mais fácil nesse quesito. E eu comecei a sentir, assim, que eu tava bem, né? Que eu já tinha aprendido boa parte. Foi... Não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo. Mas, assim, eu sempre tentei fazer a maquiagem antes de falar, não consigo, sabe? Eu sempre peguei a maquiagem e falei assim, nossa, será que eu consigo fazer? Não. Consigo, sim. Vou tentar. Eu ia lá pra frente do espelho e ficava. Então, acabou ficando muito na prática, sabe? Eu ia lá, fazia maquiagem. Pô, não ficou legal. Vou tentar fazer de novo. Aí, no dia seguinte, eu ia lá, tirava, tentava fazer de novo. Via... Ah, quais são os pontos pra melhorar? Pô, meu esfumado não tá bom. Tem que ficar mais ali no pincel. Ou, ah, essa cor que não ficou boa. Tem que tentar chegar numa outra cor. Então, eu sempre coloquei o que que deu errado nessa maquiagem e tentei melhorar no dia seguinte. Então, sempre foi assim. Sempre... O que que deu errado aqui? Vou tentar fazer de novo aqui. Você sempre foi se estudando, né? Sim. Os pontos da serem melhorados. Caraca! E quando começou com a artística? Com a artística, ela foi bem... Quando eu aprendi a fazer maquiagem social, eu ficava meio assim, né? De, será que eu vou, será que eu não vou? Mas eu gostava muito de consumir. E aí, quando eu passei a aprender maquiagem, eu passei muito a consumir maquiagem. E aí, eu via essas maquiagens artísticas e eu falava, gente, será que um dia eu vou conseguir fazer isso? Aí, eu peguei um dia e falei assim, esse dia vai ser hoje. Vou conseguir fazer isso hoje. Eu vou sentar. Eu não vou sair até eu terminar. E daí, eu fui lá. Fiquei lá tentando fazer. Tentando. E daí, eu via. Ah, o que que é isso? Isso deve ser uma tinta. Tipo, não tem tutorial. É difícil você achar um tutorial pra maquiagem artística. É verdade. Eu pensava, o que que é isso? Isso aqui é uma... Deve ser uma tinta. Ou deve ser só sombra. E daí, eu falei, não. É só sombra isso. Deixa eu tentar fazer com sombra. Fiz com sombra, não deu o mesmo efeito. Acho que era uma tinta. Aí, ia lá, pegava a tinta e tentava fazer com tinta. Então, sempre foi assim. Então, pra maquiagem artística, eu não lembro exatamente a data, quando eu comecei. Mas foi bem no começo ainda. Eu tava prendendo a social ainda. Acabei emendando na artística. Aí, eu gostei e eu acabei ficando. Nossa, você já começou ali pelo mais difícil. Porque o que vem depois é lucro. Exatamente. Nossa, muito legal. Muito legal mesmo. Eu tô perguntando até. E eu acho que quem está em casa vai querer saber também. Porque eu tenho zero noção com desenho. Como eu já disse. Eu acho super interessante. E eu queria saber de você, assim como eu e o pessoal de casa, aqueles que não tem ali muito o dom, a prática. Qual dica que você daria pra quem quer fazer alguma maquiagem artística? Qual dica você dá pra começar? Até porque aqui no nosso país a gente celebra muitas coisas que encaixam a maquiagem artística. Não só o carnaval, mas também o Halloween. Tá cada vez mais ganhando força. E tem também outras ocasiões, né? Eu tava até analisando a sua maquiagem. Que eu já pensei, poderia ser pro show da Taylor Swift. A Era Lover. Os shows tão vindo muito também. Trazendo essa questão da maquiagem artística. Então, uma dica que você daria pra quem tem zero noção. Mas queria ter uma liberdade a mais pra se arriscar. Eu acho que ninguém tem que esperar a hora certa. Pra fazer a maquiagem. Então, se você quer fazer uma maquiagem, você olhou uma maquiagem e falou Nossa, que linda, eu quero fazer. Você tem que tentar na hora. Tipo assim, ah, mas eu não tenho isso e pincel. Gente, não se preocupa com isso, de verdade. Quando eu comecei... Não, mas sem brincadeira. A minha primeira maquiagem eu fiz com palito de dente. Nossa. Eu não recomendo. Mas eu comecei com palito de dente. Fazer os detalhes com palito de dente. Foi uma maquiagem. O que você imaginou? Sei lá, grudar um palito aqui. Não sei. Uma vibe mais... Você tá mais artesanato? Sim. Uma vibe mais a casa de palitos de corquinhos. Você tá no motor cron? Sim, sim. Um DIY. É DIY? DIY. É. Eu precisava de um pincel super fino. E eu não tinha pincel super fino. Daí eu falei, o que eu posso usar pra ser um pincel super fino? Daí eu falei, vai ser um palito de dente. Aí eu cortei o palito de dente, lixei. E eu falei, isso aqui vai virar uma bolinha perfeita pra... Aí eu fui lá, molhei na tinta e eu fiz as bolinhas que eu precisava, pequenininhas. Então assim, você não tem que esperar o momento certo pra você fazer alguma coisa. Se você tá com vontade, você vai lá e faz. E também maquiagem é muito prática. Então você senta, você tem que ficar ali, ó. Na prática. É igual o delineado, gente. Tem muita gente que não sabe fazer delineado. Mas é só você sentar na frente do espelho e tentar. Porque você tem que conhecer o seu rosto também. Porque você faz um delineado numa pessoa que você não conhece, por exemplo. Já vai ser uma mudança. Vai dar certo na pessoa. Vou fazer a mesma coisa em mim. E não, porque o formato de olho, às vezes, é diferente. Então isso pode variar bastante. Então é prática. Tentar e tentar mesmo. Eu te dou a prática que você falou muito verdade. Porque eu, tudo que eu sei de maquiagem, eu sei por conta do YouTube. Exato. Foi o YouTube que me ensinou. Foi um grande curso. E eu lembro que eu assistia, como eu disse, eu adorava. E adoro assistir enquanto eu almoço e tal. E eu achava muito absurdo quem fazia, tipo, esfumado. Eu falava, gente, como assim? Como é que alguém faz essa transição de cores? Como é que isso acontece? E eu lembro, eu sempre fui muito imediatista. Então, tipo, eu fiz uma vez. Não ficou bom? Eu falava, é isso. Não é pra mim. Eu não sei fazer nada. Vou desistir. Aí, no dia seguinte, eu ia lá, tentava de novo. E eu lembro da primeira vez que, tipo, eu fiz um esfumado, sabe? E era uma festa de 15 anos. Eu era uma das 15. Eu não acho que foi um momento muito bom pra eu, né? Ser experimentado. Porque eu poderia ter dado errado, mas deu certo. E eu fiquei, tipo, meia hora olhando no espelho. Tipo, fui eu que fiz isso aqui. Achei muito legal. Teve algum passo, assim, na maquiagem? Que você falou, caraca, fui eu que fiz? Tipo, teve algum momento que você lembra? Olha, eu acho que foi quando eu me transformei no Dumbledore. Porque, assim, foi um personagem muito diferente. Eu já tinha feito outros personagens antes. Que eu gostei bastante. Inclusive, o Chapeleiro Maluco é um dos meus personagens favoritos. E daí eu falei... Meu, vai ser um grande desafio me transformar num velhinho. Falei... Como será? E aí, meu sonho virou comprar uma barba. Só que não tinha como comprar uma barba falsa, né? Gente, até hoje é meu sonho, tá? Sem brincadeira. Fazer um personagem e só colar a barba falsa. É meu sonho fazer isso. E daí, quando eu fui fazer o Dumbledore, não tinha como fazer a barba. E eu falei... Como que a gente pode fazer? Meu queridíssimo pai. Me ajuda em todas as produções. E ele falou... Vamos cortar um pedaço de tule. Comprar uma peruca branca. E a gente cola cada fiozinho no tule. E aí, vai virar uma barba. Falei... Vamos tentar fazer isso, então. A gente foi lá. Estudou como que era a barba dele. Compramos uma peruca de Papai Noel. Nossa! E aí, a gente foi... Estendeu o tule, assim, né? Fez... Não tem o face cast, né? Que é aquele seu rosto que você pode fazer tudo em cima dele. Não tem. Então, a gente acabou fazendo no meu rosto mesmo. Eu viva! A gente fez isso. Aí, ele foi. Colocou o tule aqui na frente. Meu pai desenhou o formato do meu rosto. Cortei o tule no formato do meu rosto. E a gente foi colando fio por fio no tule nessa transformação. E... E aí, o final, assim... Quando eu fui fazendo, eu fui colando a massinha, né? Pra tentar pegar o formato do rosto dele. Eu falei... Caraca, tá ficando muito bom. Eu não esperava. Tá ficando muito legal. E aí, no final, assim... Que eu coloquei a roupa e tudo mais. O óculos dele. Eu falei... Gente... Eu tô... O Dumbledore. Eles poderiam me chamar pra substituir ele no filme? Facilmente. E eu falei... Gente, tá muito bom. E eu gostei bastante, assim. Foi a transformação que eu falei... Que deu certo de primeira. Que deu muito trabalho. A gente fez a varinha dele também. Olha! E aí, eu falei... Nossa, deu certo. Sabe? Eu falei... Caramba! Fui eu que coloquei essas coisas na minha cara. Quanto tempo levou pra fazer a barba? Olha... A gente ficou, acho que, uns três dias na produção dele. Fazendo a barba, fazendo a roupa... A varinha. Ele fez a roupa. Ele fez a roupa, eu fiz. Enquanto eu tava fazendo a varinha, ele tava lá costurando a roupa. E onde... Assim, essas coisas mais gerais, você vai comprando nas lojinhas de cada coisa específica. Mas as suas maquiagens, em geral, aonde que... Que marcas você prefere usar? Aonde que você compra elas? Então, hoje em dia, eu gosto muito de maquiagens que cuidam da minha pele enquanto eu uso. Justamente porque eu faço três maquiagens por dia. Então, tem que ser uma base que... Né? Porque, gente, no final do dia, meu olho tá assado. Já fui dormir com o olho assado, assim. Tipo, colocando pomada pra ele dormir bem, entendeu? De tanto que ficar esfregando, tirando. Aí, cola a pedrinha. Aí, tira a pedrinha. Então, hoje em dia, eu dou preferência pra marcas que conseguem cuidar da minha pele. Eu gosto muito de comprar na Ciforra. É uma perdição. Eu entro na... Nós amamos comprar na Ciforra. Eu entro naquela loja, eu me perco inteira. Né? Aí, você fica lá. Você acha que você passou o quê? Cinco minutos. Você passou cinco horas testando o produto na mão. E é uma delícia. Eu adoro comprar lá. Então, não tem uma marca, assim, que eu compro bastante. Mas eu sempre procuro variar e procurar marcas que cuidam da minha pele enquanto eu tô usando. Não, é uma marca em específico, mas é um estilo específico. Exato. Isso. Você prefere? Isso, exatamente. Eu te entendo total isso da Ciforra. Às vezes, eu tô com a minha mãe no shopping. E minha mãe é super paciente, né? Só que é entrar na frente da Ciforra, ela faz, tipo... Eu vou por ali? Depois você me liga, tá? Meu namorado faz isso. Ele me deixa, ele fala... Cara, mas é muito triste, porque a gente quer mostrar, sabe? Eu quero falar, olha isso aqui. Eu quero que a pessoa entenda o quanto eu tô surtando por conta de um blush. E a pessoa fica, tá bom. Você quer que eu chamei a vendedora? E não é só sobre comprar, sabe? É você olhar cada maquiagem, ver... Às vezes, a maioria das vezes eu nem compro. Eu só vou lá mesmo pra dar o olho. É a experiência também, né? Tipo, às vezes lança um produto novo que você fica... Gente, o que que tem nesse produto? Exato. Igual, eu comprei um hidratante que tem minerais extraídos de estrela cadente. Mentira. Aí a mulher virou pra mim, tem pó de estrela. Aí o pó de estrela? Tipo, estrela? Ela... Aham. Comprei. Ela conseguiu me vender facilmente. Faça o nome? Nossa, que... Eu faço. É muito cheiroso. É muito cheiroso. Hidrata. E você passa, assim, a pele fica brilhando. É absurdo. Meu Deus. Não me passa o nome. Eu vou querer muito. Eu vou passar. Nossa, eu vou querer muito, muito, muito. Enfim, voltando... Eu fiquei pensando aqui no pó de estrela. Mano, pode ser foda. Muito foda. Gente... Você fala, né? Que maluco. Igual, tem uma base que... Acho que é... Se eu não me engano, posso estar errada, mas acho que é a base mais cara do mundo. Ela é de uma marca chamada La Praire. Sei qual que é. E ela tem extratos de caviar. Que o caviar, ele ajuda, né? A prevenir o envelhecimento da pele. E aí você fica... Gente, como eles chegaram nisso, sabe? É uma loucura, assim, que eu fico chocada quando eu vejo, assim, a composição dos produtos. É que por ser a mais cara do mundo, eles sabem que se você comprar a base, você se alimenta. Então você pega e vai fazer um negócio aqui, já dá uma lambidinha, você já tá se alimentando de um caviar. Já é uma economia? Já. Dois, hein? É quando sua mãe fala, come a maquiagem agora. Exatamente. E você falando disso, do extrato, eu lembro muito de quando eu assistia no YouTube e eu vi o pessoal falando, inclusive quando eu estava falando da Nick Tutorials, do Pat McGrath, da Huda Beauty. Eu acho que é uma coisa... Qual que é a sua preferida, Pê? Eu gosto muito da Rasmagrefs. Nossa, ela é ótima, né? Ela é muito boa. Eu gosto muito quando ela se maquia. Eu acho que é um conteúdo favorito dela. Pra quem se maquia, é um marco na vida, essa fase de ser apresentada pra essa galera, né? E eu lembro muito de ficar obcecada por elas. Obcecada. E eu queria saber de você, qual que é que você mais acompanhava fielmente? Assim, pode não ser a que você mais acompanha agora, mas teve alguma que você falou assim, cara, eu era muito, porque eu comi a Nina Secrets, inclusive. Eu falei, você lembra de eu comi a Nina Secrets? No shopping. Nossa, e as maquiagens delas são maravilhosas. Eu não testei a base ainda. Não, você tem que testar, é maravilhosa. Sério? Todo mundo fala. É perfeita, perfeita. Juro, melhor acabamento. Meu, o pessoal fala que é a melhor, assim, lançada pelas blogueiras. Você concorda, assim, embaixo? Ou tem outras que pra você é tão boa quanto? Eu acho que a da Bruna Tavares é tão boa quanto. É. Eu sou... Nossa, eu amo as maquiagens da Bruna Tavares. Não, eu comprei um negócio de sobrancelha que eu usava o da Benefit. Aí acabou, falei, o que eu vou fazer? Vou comprar a da Bruna Tavares. Menina, é muito bom. Maravilhoso. É muito, muito bom. Deveria comprar a Bruna. Sim. Eu ia até fazer uma piada, mas eu lembrei que eu não posso e depois eu explico o porquê pra vocês. Sim. É. Hashtag cancelado. Continua. Então, eu acompanhava, assim, fielmente a Mari Maria. Inclusive, ela tem um vídeo... Eu não sei se ela arquivou esse vídeo. Mas se ela arquivou, eu vi. Eu vi esse vídeo. Era um vídeo de maquiagem artística e que ela fazia uma caveira do Dia de los Muertos. E aí, ela ensinava a fazer. E assim, hoje em dia, você olha aquele tutorial e você fica, caramba, o primeiro tutorial de maquiagem artística que eu vi, pelo menos. Sem ser o do James, tipo, nacional, né? O James Charles, ele é... Sim. Né? A maquiagem artística é com ele mesmo. Teve um estrelelê. Teve um estrelelê e eu tava querendo comprar a paleta dele. E eu tava com medo dela cancelar aquela paleta dele. Consegui. Tenho até hoje. Boa. Mas eu acompanhava, fielmente, a Mari Maria. Acompanhei todo o processo dela. Inclusive, eu aprendi a me maquiar com ela, né? Teve até uns desafios há muito tempo atrás que o pessoal colocava pra ouvir. E seguia o tutorial ouvindo o tutorial dela, de tão bom que era, tão bem explicado que era. É. Ela era mais didática. Sim. Era que mais... Então, eu aprendi a me maquiar com ela. Aprendi a ver, assistindo esses vídeos dela e tentando fazer em casa. Então, eu colocava ali o celular, pegava a sombra, ela falava... Ai, mais amarronzada. Eu tava com a mais amarronzada que eu tinha. Então, é isso. Então, vamos tentar. E eu fui aprendendo a me maquiar com ela. Então, ela foi a blogueira que eu mais acompanhei, assim, fielmente, né? A Boca Rosa também acompanhei bastante naquela época dela, que deu o boom dela, né? E a Nina Secrets também acompanhei bastante. Não, e só voltando um pouco, porque eu quero falar um outro assunto da Mari. Mas, voltando um pouquinho, tem um... Eu lembro da Boca Rosa, quando ela ainda namorava um outro cara, que ela ficou por muito tempo namorando. Que ela, tipo, ela fazia, uai, gostosa. Eu amava. Eu lembro, com a Mari Maria, duas coisas muito fortes. Que era, o primeiro, ela ensinando a fazer o esfumado. Tanto que essa história do esfumado, por causa dela, que ela meio que falava pra fazer na diagonal. E até hoje, eu uso essa técnica dela. E aquela paixinha de sobrancelha da Ruby Rose. Exato. Ruby Rose. Que era o sonho de todo mundo ter. E eu lembro quando eu ganhei de Natal. Sim! Eu amava. E eu ficava com a sobrancelha assim, né? Que eu não sabia dosar. A minha sobrancelha já é grossa. Eu passava um negócio assim. Aí eu achava que eu tava arrasando. Gente, gostaram. Nossa, mas eu também. Inclusive, voltando pra assunto, que eu gostaria de falar. Você conhece a Dona Mari Maria? Conheço. E já gravou com a Dona Mari Maria? Como é que foi encontrar com ela? Olha, vocês querem saber a história completa? A história é muito boa. Eu quero. Temos aqui as duas. A história completa, gente, é babado. Porque assim, eu sempre fui muito fã dela. Então assim, quando eu peguei, eu aprendi a me maquiar, eu fiquei obcecada. Falei, meu Deus. Eu preciso assistir todos os vídeos dela. E ela postava. Eu segui ela no Instagram. Aí eu ia lá, olhava no YouTube. Aí ela postava um vídeo e já tava lá, assistindo. Tipo assim, era a primeira assistir, curtir, comentar, tudo mais. E aí eu ficava assim, muito obcecada. E eu falei, meu, o meu sonho é um dia conhecer ela. E aí veio a oportunidade, né, do Musical. E comecei a gravar, comecei a crescer. E eu comecei a entrar na maquiagem. E eu falei, nossa, será que um dia eu vou conhecer a Mari Maria? Será que, né? E aí eu fui crescendo, crescendo. E aí eu fui até numa feira, que era a Beauty Fair o nome. Acho que vocês conhecem. E ela tava no stand da Ruby Rose. Lá ela ia fazer um horário. E eu falei, eu não consegui o horário dela. Porque você tinha que reservar esse horário. Não era nem pago, era só você reservar. Só que eu não consegui a tempo. Porque todo mundo, né, obviamente, queria ver ela. E eu, meu Deus. Eu falei, eu vou reservar de qualquer forma qualquer outro horário. Por quê? Eu entro, enrolo lá. Na hora que ela chegar, eu já tô lá dentro. Então, essa foi a minha jogada. Fui lá, peguei qualquer outro horário. Eu nem lembro quem que era a outra pessoa que ia estar lá. Peguei, eu falei assim, não. O horário eu tenho. Entrar no lugar, eu vou. Agora é saber se vai dar certo. Só que era assim, era muito longe. Tipo, ela ia entrar umas sete horas da noite. Eu peguei o horário da uma. Porque era o único que tinha. E daí eu falei, eu não sei o que eu faço. Uma hora deu o horário, eu falei. Acho que eu vou entrar e vou ficar enrolando lá dentro. Passei pra entrar. Aí eu entrei. Aí eu falei, posso trocar meu horário? Queria vir à noite, né, tal. Daí eu joguei, gente, nem tinha nada com marca. É que eu tenho que visitar um stand de outra marca. Tipo assim, joguei essa, entendeu? Delas, não, não dá pra mudar o horário. Você vai ter que ficar aqui mesmo. E aí a gente vai retirar todo mundo do stand pra começar o outro horário. E eu lá dentro, assim, tipo, mano, e agora o que eu faço? Aí saí do horário. E eu falei, não, vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui porque ela vai vir e eu vou conseguir pelo menos ver. Aí, beleza, eu fiquei lá. Deu, tipo, umas seis e meia, eu tava lá rondando. O stand da Ruby Rose, não tinha ninguém, eu tava lá rondando. Falei, vou ficar encostadinha. E era tudo em vidro o stand. Falei, vou ficar aqui no cantinho, aqui no vidro, né? Na hora que ela vir, eu dou um tchauzinho e eu tô feliz. E aí, beleza. E, tipo, uns dias antes de eu ir, ela tinha gravado um dueto comigo no TikTok. Que era assim, eu surtei, eu saí chorando pela casa, saí gritando. Meu Deus, a Mari Maria me notou. Eu ia aceitar. E ela gravou e postou esse dueto. Meu Deus! Eu fiquei, eu não acredito nisso. Era uma dublagem de Meninas Malvadas, da Regina George falando. E, enfim, eu fiz a Regina e ela fez, tipo, ela reagindo, sabe? Eu falei, mano, como assim? Ela postou isso. Eu fiquei chocada. Comentei, o povo todo mundo me marcando. E eu falei, na minha cabeça, ela sabe quem eu sou. Se eu ficar aqui, ela vai me ver. E, tipo assim, isso tinha sido bem, vai, tipo, uns três dias antes da Beauty Fair. Tava na cabeça ainda. Tava na cabeça, exatamente. Aí que eu fiz. Gente, deu sete horas. Aquele lugar estava intransitável. E eu tava, assim, espremida no vidro, assim, esperando a Mari Maria. Ela entrou no stand e daí ela foi ver todo mundo que tava no vidro. E eu tava lá, com a carona, assim, colada no vidro. Fala que ficou o blush dela. Bem isso. Ficou a marca da maquiagem. E eu gritando. Eu gritava, Mari Maria! Aí ela me olhou, assim, juro. Aí ela me olhou lá. Ela apontou pra mim e eu falei, pronto, ganhei. É aqui que eu ganhei. Aí ela apontou pra mim e ela falou pra menina me buscar. Meu Deus. E aí a mulher deixou eu entrar. Eu passei pela mulher, assim, ó. Fui visitar a marca e ainda tô aqui, tá? Bem isso. Você falou que não dava pra mudar o quê? O horário? Bem isso. Não dava pra mudar o quê? Aí eu entrei lá. Aí, gente, na hora que eu consegui entrar, acabou. Eu fiz, tipo assim, realizei. Aí eu comecei a chorar. Chorei, chorei. Caiu meu celular. Chorar vai sobrer agora. Será que o celular dele... Tá vivo, tá vivo. Tá vivo. Eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu tô vendo ela. E aí ela é muito fofa. Ela vem, ela abraça, ela conversa. Aí ela ficava mexendo no meu cabelo. Meu Deus, eu nunca mais vou lavar meu cabelo na minha vida. E, tipo assim, foi muito legal. Foi muito gostoso. E aí, desde esse dia, né? Quando a gente começou a... Quando a gente se encontrou. Nas outras vezes, ela lembrava de mim. Porque eu era a maluca que tava lá, né? Chorando na cara dela. Mas... E aí, assim foi indo. Cada evento que eu ia, e ela tava lá. Eu ia lá falar com ela. E assim foi nos bailes da Sephora. Que a gente vai lá, eu encontro com ela. E toda vez, eu não consigo fingir costume, gente. Eu não consigo. Eu falei, vai tirar uma foto. Eu não consigo fingir costume com a Mari Maria. E... Foi isso. Posso fazer uma última pergunta? Pode. De encerrarmos. A gente tava conversando, maquiagem, piriri, bororó. E o aprendizado da maquiagem. E é claro que é algo que sempre acontece. Sempre vai ter gente que tá iniciando essa parte aí de se maquiar, de aprender. E se conhecer melhor, conhecer o rosto, igual você falou, que é de extrema importância. E aí, eu sempre vejo o pessoal falando, pra mim, tal passo da maquiagem é fundamental. Pra mim, se eu fizer só esse passo, vai ser, já tá bom, não sei o quê, não pode faltar. E pra você? Qual que é o passo da maquiagem que pra você é fundamental? Tipo, você só pode passar um, é aquilo ali que você vai fazer. E já faz toda a diferença. E é um que você indica pra galera. Olha, eu acho que, na verdade, vem antes da maquiagem, que é o skincare. Porque se a sua pele não tá boa, se ela não tá preparada, você não vai conseguir passar uma base. Se você vai passar a base, ela vai abrir. Se você vai passar a base, ela vai ficar toda estranha. Ela não vai pegar em certo ponto. Então, eu acho que, assim, fundamental, com certeza, é o skincare. O skincare antes da maquiagem é, assim, a parte mais importante. Até antes da maquiagem, até mais do que a maquiagem, sabe? Porque se você deixa a sua pele perfeita, entendeu? Ali preparada, ela já tá hidratada. Então, você consegue receber qualquer coisa ali em cima. Qualquer produto, qualquer pigmento, tudo vai ficar maravilhoso. Eu, que tive problemas com acne, posso dizer que eu concordo muito com você. Porque quando a gente tem uma pele saudável, considerada boa, nesse sentido de hidratada, cuidada, mais lisa, assim, você já vê que é meio caminho andado. Você tem até uma liberdade a mais, né? De não quero fazer tal coisa, mas quero fazer outra coisa. Já é um passo muito importante da maquiagem. Concordo com você, disso tudo. Eu também tive muitos problemas com acne. Você deve tomar remédio? Tomei remédio. Aquele remédio famoso. Tomei, tomei. Eu, assim... Sim. Então, é por isso que eu sempre falo, gente. Skincare é muito importante. Porque o skincare mudou a minha vida. Não foi só o remédio. Porque, assim, se você só toma o remédio, ele não vai, né? Ele vai fazer o efeito dele. Exato. Mas se você não cuidar... Ele ferra outras coisas. Exato. Ele resseca muito, muito a pele. Então, se você não cuidar, se você não hidratar, você vai ficar com a pele caindo. Literalmente descasca a pele, se você não cuidar direitinho. Então, foi, inclusive, nessa hora que, assim, que eu falei, não, o skincare realmente... É, preciso fazer um skincare direitinho. E aí que eu comecei a... E aí mudou muito. Hoje em dia eu não consigo mais dormir sem passar um produtinho. Eu super te entendo. Fora o medo de ter que tomar de novo. Então, eu fico, tipo, não pular nada, toma hidratante, toma protetor e é isso aí. E antes de eu mostrar pra vocês o meu vídeo de maquiagem, eu quero chegar no último quadro, que é o momento kill. Você sabe o que significa o termo kill? Não. Dentro do audiovisual, quando você tá, às vezes, num estúdio passando uma cena com o pessoal... Ah, gravou, tô gravando aqui, tô dando as minhas falas. Aparece um holofote, eu erro a fala, o meu parceiro erra a fala. Tem algum erro técnico. O diretor pede kill, ou seja, a cena contou até aquele momento. Eles vão pausar pra ajustar o que tem que ajustar. E a gente volta pra onde a cena estava. O momento kill dentro do pode atuar é o momento seu. Então, a gente quer abrir pra você falar sobre algo, talvez fazer alguma propaganda, no sentido de, ah, e vejam minhas redes sociais, ou de alguma publicidade que você tá agora. Algo que você queira falar, às vezes, uma peça, um negócio, né, que a gente nunca sabe. Às vezes, a sua linha de maquiagem que você comentou aqui. Ou algo que a gente não comentou, que você gostaria muito de deixar aqui no nosso projeto. Porque a gente gosta de falar sobre a sua parte artística, sobre a sua profissão, mas também sobre quem é você. Então, às vezes, algo que você não explora muito nas redes sociais, ou que o público não sabe. é o momento que a gente vai te ouvir. Arrasou. Bom, eu queria muito falar sobre os comentários que eu recebo de pessoas dizendo, tipo, é... Ai, porque eu não sei fazer delineada, porque eu não consigo fazer isso, porque eu não consigo fazer aquilo, porque eu só não faço isso porque minha pele não é perfeita, sabe? Inclusive, eu até postei um vídeo nas minhas redes sociais mostrando uma pele real. Depois que faço a maquiagem, a pele fica aqui, ó, tá marcado. Os poros, eles ficam aparentes. Mas na câmera, realmente, isso não parece. Então, acho que você tem que desapegar disso, sabe? Acho que todo mundo deveria... Desapega disso. Desapega disso, de pele perfeita, de... Ai, porque eu tenho acne, eu não posso fazer isso. Se vocês descerem lá no meu TikTok... Gente, eu tava pele, assim, dois meses de ruacutan. Tava aqui... Ai, eu falei o nome do remédio. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Eu acho que tá. Dois meses no remédio. Então, assim, a minha pele tava... Ai, depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou a minha pele. Tava, assim, toda... É, cheia de espinha, toda vermelha. E tava doendo, tava doendo bastante. Mas eu queria passar a maquiagem, porque era o meu trabalho. Fazia parte, né? Faz parte que eu sou, gente. Eu não consigo sair sem isso aqui. Não consigo sair sem ser assim. Então... Eu parei de, sabe, me preocupar de... Ai, nossa, mas minha pele tá muito feia. Eu falei, não. Vou parar. Parar com isso. Não vou mais me importar com essas coisas. E foi, assim, uma coisa, sabe, que me fez muito bem, assim. Porque quando... Lógico, né? Você olha no espelho e você fala, caraca, meu. Olha como é que tá a minha pele. E depois que eu virei essa chavinha de não vou mais me preocupar com isso. Quer falar da minha pele? Fala, mas a minha pele é minha. E eu vou, sabe? Tô me sentindo bem, assim. Então, acho que todo mundo tem que desapegar disso. De, ai, porque minha pele não é perfeita. Porque, ai, porque, nossa, meus poros estão me incomodando muito. Porque isso são coisas que as pessoas colocam na nossa cabeça, sabe? Tipo, às vezes você até grava um vídeo e a pessoa fala assim, nossa, olha o formato do nariz dela, como é estranho, sabe? E é uma insegurança que você vai criando e você não pode deixar isso te atingir. Senão você realmente vai parar de postar foto. Você vai parar de fazer coisas que você gosta por conta disso. Então, acho que essa é a abertura que eu queria fazer, assim, pra todo mundo. Sabe? Inclusive, na época de 2020, que todo mundo pegou a pandemia pra fazer challenge, eu fazia também. Eu adorava. E era o auge da minha pele, tipo... E eu lembro de, às vezes, eu queria fazer vídeo de skincare e eu pensava, eu não vou postar isso. Porque as pessoas vão falar, não, tá funcionando. Se funcionasse, você não ia ter espinha. Então, tipo, eram umas nóias que eu ia entrando. Deu, tipo, mostrava muito pouco esse momento do antes da maquiagem. Então, era, tipo, rapidinho. É, aí já vinha a maquiagem, sabe? E o resto do vídeo era todo eu já maquiadora, pelo menos já com uma generosa camada de base pra continuar. Mas, com o tempo, é... Desencanei também. É claro que fica tudo mais tranquilo, mais fácil quando você... Quando melhora, né? Realmente. Mas é também entender o momento em que você tá e se respeitar, sim. Porque tem que começar com o nosso. Nossa, você falou isso de publi agora e aconteceu uma vez. Eu tive que fazer uma... De pele, né? Que você falou. Eu tive que fazer uma publi pra uma marca. E a proposta da marca era uma pele natural. E eu tava no auge também. E eu, assim, super preocupada. Meu Deus, como que eu vou fazer isso? Sabe? Porque o briefing da marca, eles passavam, tipo, ah, passo hidratante na pele sem nada. E eu tava muito insegura disso. Tava muito insegura de mostrar minha pele. E aí, eu fiz o vídeo e mandei eles, ah, a gente não gostou porque você não mostrou sem maquiagem. Você já mostrou aplicando a base. E, assim, quando eu tava aplicando a base, eu já tava sem maquiagem. Mas você só mostrou aplicando a base, faz de novo. E aí, gente, foi assim, uma semana pra dar certo esse vídeo. Por conta disso. Eu queria esconder. E aí, o vídeo que deu, que assim, que eu... Que eles aprovaram, foi o que eu falei. Eu não vou mais ligar. Eu vou fazer exatamente do jeito que eles querem. E eu não estou mais me importando se eu... Se tá aparecendo demais a minha espinha ou se tá, enfim, muito, né? E daí, eu falei, não, vai ser isso. Aí, foi, aprovou, postei. E no final, teve até gente que falou assim, ai, nossa, que legal que você postou a sua pele assim, como ela realmente é. Então, eu falei, nossa, consegui atingir, sabe, a pessoa que... Às vezes, ela mesma se sente mal dentro de casa. Ela se olha no espelho e fala, meu Deus, ninguém tem uma pele assim. Porque se olha no Instagram, tá todas as peles perfeitas. Entendeu? Então, eu acho que é muito importante essa... Você só... Sabe, ficar... Só deixa aí, né? Exatamente. Deixa... Meu, sou assim mesmo e é isso. Ótimo. Lindo momento que eu... Espero que ajudem vocês aí de casa, que estão precisando ouvir essas palavras. E agora, pra gente finalizar, eu vou pedir pro nosso técnico colocar o meu vídeo. Da época que eu tentei fazer uma maquiagem artística. E eu deixo mais pra vocês, tá bom? Olha, mas não ficou ruim. Tipo assim, se você viesse com uma esponjinha, talvez... Sabe? Ali na pele. Eu acho que ia ficar bom. Porque você... Entendi o conceito. Eu peguei. Você pegou a estética? Eu peguei. Eu peguei o conceito. Sabe o que você falou que na câmera fica melhor? Você tentou, né, Brê? E se continuasse praticando, hoje em dia, estaria perfeito. Não é? Eu acho também importante. Eu não lembrava daquela ali do Pennywise. É o Pennywise, não é? É que eu fiz no banheiro. Eu não fui pra escola com isso, eu não tive coragem. E é o menos pior, mas teve coragem de ir com a do Sullivan. Gente, muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Pode Atuar. Não esqueçam, responde o Resenha de Cochê, que é o quadro exclusivo com a Thalita, que já está disponível nas nossas redes sociais. E eu queria te agradecer por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Ai, obrigada a vocês, gente. Eu amei. Sabe o que eu vou falar, né? Eu tava aqui, ó. Se deixasse, eu ficava aqui, ó. Só uns três. Mais uns três dias falando, falando, falando. Mas a gente sempre fala, né, Gabi? Que o nosso convite é inicial. Esse é só o seu primeiro episódio. Você vai voltar pra falar mais sobre você. Pra gente fazer um debate, um exemplo até mesmo. O que esperar da moda, da maquiagem, as tendências de 2024. E um episódio focado nisso, vai saber. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Exatamente. A gente pode pegar alguma marca pra analisar, lançamentos. Tem Dona Marissade saindo da Oceano. Boca Rosa com a Paiuca também. Tchau, tchau. Então tem muita coisa legal aí por vir. Então é isso. Muito obrigado, Gabi, por estar aqui hoje comigo mais um dia. Eu adoro estar aqui desse lado. Obrigada pelo convite. Obrigada. E é isso, gente. Se vê semana que vem em mais um episódio do Pode Atuar. Tchau. 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 Tchau.